Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que vale mais a pena viajar com mala ou viajar com mochila, qual que é a diferença entre essas duas opções. Depois que eu compartilhei com vocês, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, um pouco, ou melhor, tudo sobre o meu mochilão no leste europeu, a primeira vez que eu usei uma mochila pra viajar e que de fato me ajudou em muitas questões, muita gente veio me perguntar por que eu escolhi a mochila, por que eu não escolhi a mala, qual das duas opções é a melhor, em que situação é melhor usar uma mochila, em que situação é melhor usar uma mala. Então no vídeo de hoje eu quero tentar ajudar vocês em relação a isso. A primeira coisa a se pensar é sobre o seu estilo de viagem. Vai ser uma viagem mais econômica? Vai ser uma viagem com um pouco mais de conforto? Você vai viajar e vai ficar apenas em um mesmo lugar durante um período um pouco maior? Por exemplo, você vai visitar Paris, Amsterdã e Bruxelas, mas você vai ficar 5 dias em cada um, você não vai ter tanto transporte assim, não vai se locomover tanto, ou então você vai pra Itália e vai passar 30 dias pela Itália. Tudo isso são coisas que você tem que responder ali agora com você mesmo pra começar a definir se é melhor usar uma mochila ou uma mala. Viajar com uma mochila, por exemplo, pode ser muito prático quando você visita vários lugares, como o que eu fiz. Em 25 dias eu visitei 5 países e 9 cidades diferentes. Então, às vezes eu ficava um dia, duas noites, ficava, sabe, 24 horas mesmo em um mesmo lugar e já ia pro próximo. Então, só colocar a mochila nas costas e sair era muito mais prático do que se eu ficasse arrastando uma mala grande, despachada, mais uma bagagem de mão ou mesmo só a bagagem de mão. Levando em consideração também que eu fiz o leste europeu, cidades mais históricas, cidades mais antigas que não tem asfalto, né? Que é tudo paralelepípedo, pedra, pedrinha pequena, coisa solta. Então, ficar carregando uma mala de mão, de rodinha, né? O tempo inteiro seria um pé no saco, fora o barulho todo que faz. E se uma rodinha estragasse, pronto, ferrou, né? Porque eu ia ter que ficar levando na mão e ia ser mega desconfortável. A mochila lá tem como você colocar as alças, mas prender também na cintura. Então, você distribui o peso entre a sua coluna inteira, só vai e é muito mais tranquilo do que ficar arrastando uma mala, no meu caso, né? Uma outra coisa também legal da mochila é que quando você vai pegar um metrô ou você precisa resolver alguma coisa, você tá com as duas mãos livres, né? Diferente da mala, que quando você precisa arrastar, você só tem uma mão livre. Então, eu sentia que eu podia fazer ainda mais coisas usando a minha mochila. Subir escada, então, a maioria dos lugares que eu fui foi em Airbnb e foi em prédiozinhos. Então, na Europa, nesses lugares, é muito difícil ter elevador nesses prédios antigos, né? Às vezes, o elevador até existe, mas você prefere subir cinco lances de escada do que pegar o elevador, que é todo sinistro, esquisito e dá medo de cair. Então, eu só colocava mochila nas costas e ia subindo a escada. Não tinha também esse rolê, esse perrengue aí, caso estivesse com uma bagagem de mão. Agora, se, por exemplo, você ficar mais dias em um mesmo lugar, é muito mais confortável, claro, viajar com a bagagem de mão ou mesmo com uma mala despachada. Eu já andei por metrôs aí, sei lá, em Londres, por exemplo, com uma mala grande despachada e uma bagagem de mão e foi tranquilo, né? Ali tem que ficar de olho e tudo mais, mas eu consegui sobreviver. Por quê? Porque eu peguei a minha mala, levei comigo, deixei no hotel e ficou, sabe? O resto da viagem, não precisei ficar levando de um lugar para o outro. A mochila, você tem que arrumar a mochila todos os dias, porque você chega no lugar e tira tudo para achar aquilo que você quer, arruma de novo. A mala você deixa no chão do hotel e só vai pegar nela de novo na hora de voltar para casa. Então, fica muito mais tranquilo. Nessa hora ali do aeroporto, do trajeto do aeroporto-hotel, às vezes é melhor você pegar um Uber. Se você estiver com amigos, dá para dividir, ou então um transfer. Se estiver só com uma bagagem de mão, é tranquilo pegar metrô. Então, tem essa possibilidade também, né? Nesses casos, é muito mais fácil. Para a gente comparar um pouco mais, vamos considerar que a gente esteja levando uma mochila de 50 litros, que foi aquela que eu levei, que é a mochila que você pode levar junto com você para dentro do avião. Só que ela não pode ter mais de 10 quilos. Já se você pega uma mala que também tem a mesma capacidade, 50 litros e também até 10 quilos, a diferença começa em que o mochilão você começa a montar ele de forma vertical. Então, você coloca as toalhas, os sapatos na parte de baixo, que é mais pesado, e vai montando dessa forma. A mala, ela é horizontal. Então, você consegue organizar de uma forma mais fácil. Outra coisa também é que na bagagem de mão, por exemplo, você pode levar até 10 quilos, e puxar 10 quilos é muito mais tranquilo do que levar nas costas 10 quilos. Eu poderia levar até 10 quilos, mas eu levei apenas 6, e mesmo assim, com 6 quilos, a minha mochila já estava estourando. Fora que eram as minhas costas de jogo, né? Então, eu preferi levar menos coisas, justamente porque seria eu a pessoa que teria que levar e carregar a mochila por 25 dias. Quando você escolhe uma bagagem de mão, principalmente se você tem problemas de coluna e tal, você pode colocar ali até 10 quilos, não se importa muito. Pode levar até umas coisinhas a mais, porque não vai ser você que vai precisar ficar carregando o tempo inteiro. É só arrastar mesmo. Então, basicamente, as duas têm pontos positivos, e têm os pontos negativos, né? O que eu diria pra você é, escolha uma bagagem de mão, caso você tenha algum problema nas costas, e caso você vai ficar por mais tempo em um mesmo destino, caso você não precise usar tantas vezes transporte público, ou até mesmo um ônibus, um trem e tal, porque ficar andando na rua, enfim, arrastando a rodinha, é um saco. Mas, caso você seja ali que nem eu, faça um mochilão, fique 24 horas numa cidade, depois já vá pra outra, durma dois dias, depois já vai pra outra, vai fazer várias cidades. Em um período curto de tempo, eu diria pra levar a mochila, porque ela fica muito mais prática, muito mais tranquila de levar, com certeza. E claro que, caso você queira despachar uma mala, a mala despachada pode ter até 23 quilos. Então, se você for pra ficar em um único lugar por 20 dias, vai de mala despachada e aproveita, mano. Aproveita pra botar tudo que você quiser na mala, ou deixa espaço na mala e compra o que você quiser na viagem, com certeza. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você tinha essa dúvida, se essas dicas realmente te ajudaram, me conta o que você achou do vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra ficar acompanhando as minhas próximas viagens. E eu posso já dizer que na próxima viagem, eu vou viajar com mala despachada. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!